Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Senta, 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 senta. Vou comer ali, tá, 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 tá. Ô menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta a rabetônia, fica a rabetuda, vai. Senta a rabetônia, fica a rabetuda. Rapaz, 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 rapuz. Tô gravando, tô sentando. Ela gosta de dar close. Quabum, 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 quabum da flexional Novinha, safadinha, pode vim que essa daqui eu fiz Escorrega, 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 escorregou abaixo Escorrega, escorrega, escorrega No pique da enola, ouvindo cidinho e dota Nós que é uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, cedo nota que tu quer Acelerando das rodas, o barulho das joias Alemão na sola, piranha, comenta, me nota, me nota Fábio, soma e comba, 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 comba Fábio, soma e comba, lomba, 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 lomba lá Hoje eu tô pesadão, carigando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficou contente O bando tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Quem manda? É nóis Oi, 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 oi Cabelo disfasado, cabelo disfasado Mago aqui do pente Cabunda, 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 cabunda Se exibindo pra mim Senta, cabunda, 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 cabunda Só fra, pra, vai passando a mão abaixo Me mantendo longe de todas as cobras Eu nem sei seu nome Nem seu telefone Mas eu vendo você dançar Me olhando com fome Maldade no seu olhar Eu já vejo de longe Telexica, só que venha Só você com som Olha o livro Olha o livro Olha o livro Chamava, chamava, chamadinha Em a nova linha Vai, vai lá, malvadão Lança do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de trara Joga pra tropa dos cara de trara Joga pra tropa dos cara de trara Eu sou, eu sou pinchadão E ela gosta disso Sobe o morro só pra ficar feminino Moreno tá ficando água Olha só, olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Quando sai da base e depois doa mais O que tomou na tomona Rapado sem amor na rapa dos sete Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Escorrega, escorrega, escorrega Escorregou abaixo Escorrega, escorrega, escorrega Quero ver, quero ver, escorrega Qualquer coisa tu me liga Pois se tu quer, vem buscar Que aqui no morro que tem A planta que deixa calma E se lá cheira, é casei Se tu quer, vem buscar Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safara Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Vai, me toma, toma Vem, toma Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota aqui Te bota o gostosinho Toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moza é pra frente, pra frente, o brinho, cabeça viribar Toma, toma, oi toma, toma Moza é pra frente, pra frente, o brinho, cabeça viribar Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma, vem me Vem de novo diferente da minha ex-açada e não aceita fogo Então explica aí amiga porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas eu dormi na levada, vou representar guardada Nem te dá colocada, nem te me dá botada, nem te me dá botada Meu ponto fraco tá aí na sua boca, tá naquelas coisas loucas que você faz no colchão Meu ponto fraco é mordida no pescoço, é tu sentando com gosto e me perdi no tapão Meu ponto fraco tá aí na sua boca, tá naquelas coisas loucas que você faz no colchão Meu ponto fraco é mordida no pescoço, é tu sentando com gosto e me perdi no tapão Lança do boldo, faz subir fumaça, vou sarrar na peça igual aqui camufada Vou descer na peça ao som da rajada, vou jogar pra tropa dos caras de tara Se você quer um pente, é só vim pra cá, é só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Você que pediu, safada Toma, 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 toma Tchau Tô vidrado no seu bumbum, amor, bum, 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 quero tu Tô vidrado nesse bumbum, amor, bum, 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 quero tu Dança com a tranca, dança com a emoção, eu sou o Jonathan da nova geração Olha o disco Ei, mulher Ela é da sua, vem pro bumbum, parceria, vai casar aqui, pode, pode